Eu tenho uma carta aqui, a sua carteira está cheia de dinheiro, não é? Não. Me dá uma carta aqui. Me dá uma carta aqui. Onde está a carta? Você talvez esteja vivendo aí, olha pra cá. Sua bolsa está cheia de dinheiro, a gente vai precisar conversar aqui. Não é isso que te traz esperanças. Olha, olha pra cá. Não é isso que te traz esperanças. Tem que ir ao ponto da profética. Não é isso que nos traz esperanças. Que nos traz esperanças para tudo isso. Fala que Cristo em nós é esperança da glória. Cristo em nós é esperança da glória. Eu não posso depositar a minha fé em coisas faltadas. Eu não posso colocar a minha fé naquilo em que eu estou vindo, estou depositando. Não, irmãos. Confie em Jesus. Está tudo bem? Confie em Jesus. Está ruim? Confie em Jesus. Está difícil? Confie em Jesus. Está tudo bem? Confie em Jesus. Canalize, irmãos. Efésios capítulo 1, versículo 10, para dizer que Deus fez com que todas as coisas pudessem convergir em Jesus. Faça a conversão da sua vida para Ele. Se está vivendo um problema difícil, faça convergir para Jesus. Se está vivendo um dia difícil, faça convergir para Jesus. Está feliz? Está alegre? Faça convergir para Jesus. É tudo Deus. É tudo para Ele. É tudo para Ele, meus irmãos. É tudo para Ele, por Ele, por meio de Deus. São todas as coisas. A sua vida é para Ele. Os seus problemas são depositos diante dEle. O problema é que a gente está confiando demais nas coisas visíveis e malváveis. E a gente não consegue viver o extraordinário de Deus. A gente não consegue desfrutar das coisas de Deus. Por que a gente se afastar das coisas físicas? Nós precisamos confiar para que Ele tenha sustentado e cuidado de toda a nossa vida. Você não está sozinho nessa volta. Você não está sozinho nesse momento. Ele está com você nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele está com você num dia de alegria e num momento de tristeza. Lembre-lhe neste momento que você está vivendo, ele está lá. Não pense você que está sozinho. Não pense você. Não pense. Não pense. Ele está lá com você. Finalizando. O coração do contagiante se manifesta em um ambiente de discipulado e celebração. Acompanhe com ele compartilhando esse 25 de dia. Diz. Ora. O filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximasse da casa de uma rosa e de uma distância, chamou-lhe os empregados e perguntou quem era aquilo. E ele informou. O seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai não matava o desejo. O filho mais velho sentiu de novo e não queria querer entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencer a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai. Faz tantos anos que sigo o Senhor e nunca três dias. Uma também do seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabelo sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas, quando veio esse seu filho, que subiu com os pés do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandava o amor matar o desejo curto para ele. Então, o pai respondeu. O meu filho, hoje você está sendo comigo. Tudo que eu tenho mais sempre. Mas eu preciso festejar e alegrar-lhe. Porque este irmão que estava morto e revivendo, estava perdido e foi achado. Você olha para aquilo daquele irmão mais velho ali, e você percebe que ele estava perdido na casa do pai. Ele não conseguia desfrutar daquilo que o Senhor, daquilo que o pai já tinha posto como banhete para ele. Deixa eu te dizer uma coisa. Presta atenção no meu exemplo.